Esse menino pode comandar as artes marciais de toda a China. Na China, as artes marciais são como o futebol aqui no Brasil. Lá eles priorizam muito o desempenho marcial, inclusive até nas escolas eles ensinam lutas. Nesse vídeo, vemos um garoto treinando uma multidão de praticantes. Segundo eles, às vezes eles deixam as crianças executarem os comandos de treino para que possam aumentar a sua confiança tanto na luta quanto na vida. Em volta da China e do Japão, sempre acontecem coisas grandes. Um dos maiores eventos de MMA que tivemos foi o famoso Pride lá no Japão, onde os japoneses gritavam e vibraram ao verem dois gladiadores lutando por um título. Até alguns lutadores brasileiros disseram que lá no Pride foi o melhor lugar que eles já lutaram. E no Japão, eles têm uma visão dos lutadores como se eles fossem as reencarnações dos antigos samurais. Tchau.